Seja bem-vindo ao canal Boas Novas Guarabira. Por volta do ano de 1980, o reverendo T. L. Oswald trouxe uma série de nove palestras sobre a cura em massa, onde ele revela importantes fundamentos para a cura divina. É com imenso prazer que compartilho com você uma tradução do missionário Mário Luiz e locução do pastor Gilson Soares para o canal Boas Novas Guarabira. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like para que você seja notificado de todas as palestras. Hoje, palestra número 2. Pregai o Evangelho a toda a criatura. T. L. Oswald. Jesus ordenou. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16 e o versículo 15. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma religião. Não é uma forma de adoração. Nem uma cerimônia. Nem, tampouco, uma liturgia. Evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? Boas novas do que Jesus fez por cada pessoa em sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Isto é o Evangelho. O que Jesus fez pela humanidade na cruz? Ele levou os seus pecados para que você não tenha mais que carregá-los. Então, você pode ser perdoado agora. Ele fez isso por todo o pecador. Sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Ele levou as suas doenças para que você não tenha mais que carregá-las. Então, você pode ser curado agora. Ele fez isso por todos os enfermos. Ele carregou as suas dores para que você não tenha mais que suportá-las. Então, você pode ser aliviado agora. Ele fez isso por todo o sofredor. Isto é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas. Boas novas do que Jesus fez por todos. Ele levou os seus pecados e agora ele te dá a sua justiça, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 21. Ele levou as suas doenças e agora ele te dá a sua saúde, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 5, que diz Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisadoras fomos sarados. É o que Pedro diz. Isto aconteceu. Jesus curou a todos para se cumprir o que está escrito no profeta Isaías. Ele levou as suas fraquezas e agora ele te dá a sua força. Isto é o Evangelho. Esta é a boa notícia. Jesus nos mandou para pregar isto a toda criatura. Para dizer a toda a criatura que os pecados deles foram levados, que as doenças deles foram carregadas por Cristo, que as suas dores e enfermidades, culpas e manchas foram colocadas em Cristo. Porque Jesus levou os nossos pecados e as nossas enfermidades. Você pode perguntar. Para que toda a criatura pudesse ser salva e curada agora, hoje. Ele já levou os seus pecados. Cria nisto e seja salvo agora. Ele já levou as suas doenças. Cria nisto e seja curado agora. Ora, como ele nos disse para pregar isto para toda criatura, é a vontade dele que toda criatura se beneficie disto. As boas novas devem ser anunciadas a toda criatura, para que todo aquele que as escutar e crer, seja curado e salvo em conformidade com o que está escrito na palavra de Deus. Isto resulta na cura em massa. Se a cura faz parte do evangelho, então a cura é para todos, porque Jesus nos ordenou que pregássemos o evangelho a toda a criatura. A cura faz parte das boas novas porque parte do relatório do Calvário. E esse relatório traz a notícia que Ele levou as nossas doenças, Sofreu as nossas dores e por suas pisadoras fomos curados. Tudo o que Cristo realizou na cruz faz parte do evangelho. Parte das boas novas, as boas notícias. Isto é para toda criatura, agora mesmo. Quando esta parte do evangelho é anunciada para uma massa de pessoas e elas a ouvirem, acreditarem e agirem sobre isto, o resultado é a cura em massa. Toda criatura, em qualquer massa de pessoas, tem o mesmo direito de ouvir e crer nas mesmas boas novas. Quanto maior o número de pessoas que ouvem e acreditam, maior será o número de pessoas que serão abençoadas. Na verdade, meus irmãos, o mesmo Cristo que salva é o mesmo que cura. Ele é o mesmo, não mudou. Na verdade, a fé em massa é uma fé individual. Simplesmente significa que uma massa de indivíduos ouviu a mesma mensagem, acreditaram e agiram sobre ela ao mesmo tempo. A fé em massa, a cura em massa ou os milagres em massa não significa que tal força de poder flui de Deus e se ajunta até o seu impulso de cura para todos os crentes e descrentes, hipócritas e todos os presentes. Nunca haverá um milagre em massa que incluirá os descrentes, os céticos ou os duvidosos. A fé em massa e a cura em massa significam que uma massa de pessoas acreditou na mesma verdade ao mesmo tempo, que todos eles aceitaram e agiram sobre ela simultaneamente. Isto é, quando resulta em cura em massa, a fé pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo sobre aquela multidão de uma forma convincente, poderosa, grandiosa e maravilhosa, a unção de cura, trazendo para todos o poder sobrenatural de Deus. Veja só, nos 27 países ao redor do mundo, eu tive o privilégio de ensinar as simples verdades do Evangelho para as massas, de linha em linha, de sentença após sentença. Usando um ou dois intérpretes, às vezes mais. Eu observava os semblantes deles até que as verdades do Evangelho começaram a dominar os seus pensamentos. Por passo a passo, eu tenho pacientemente raciocinado com eles, fora das escrituras, ou assegurando de que cada palavra de Deus é a verdade. Por todo o tempo em que a palavra está sendo pregada, eu estou consciente de que o fiel Espírito Santo está trabalhando, convencendo as pessoas sobre as escrituras. Uma vez que a palavra de Deus não voltará vazia, mas prosperará para o que Ele a enviou, e que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde. O som da fé é gerado nos corações das pessoas. Há um poder sobre a palavra de Deus que os homens não podem resistir. Satisfaz a imensa fome da humanidade em qualquer lugar do mundo. Há algo nisso que os muçulmanos não podem resistir. O adorador pagão é varrido pelos seus conceitos. O budista, o hindu, todos eles encontram no evangelho vivo tudo o que as suas almas mais almejam. A fome da alma é suprida, e Deus entra com a providência de uma forma miraculosa. Temos que nos lembrar que o homem foi criado para a imagem de Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Ele não consegue encontrar paz a não ser com Deus. Ele anseia por Deus, embora ele não perceba que é isto o que ele está almejando. O vácuo, o vazio em sua alma, só é preenchido pelo conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Este conhecimento vem pela palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em qualquer momento que a palavra for pregada para qualquer um que der atenção, o Espírito Santo os convencerá de sua verdade, e a fé será inevitavelmente gerada pela palavra de Deus. Como eu assistia para as multidões de pessoas fascinadas pelo evangelho, eu via todas as maravilhas acontecendo diante dos meus olhos, enquanto aquela massa de pessoas encontravam o caminho de volta ao Criador, onde reinam a paz e a satisfação. Oh, que maravilha assistir a fé aumentar em uma massa de pessoas. Em dezenas de milhares de casos, aconteceu como a experiência de Paulo em Listra, onde ele pregou o evangelho. Um homem aleijado ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 14, versículo 7 ao 10. Eu vi coisas semelhantes milhares de vezes acontecer. Na África Central, enquanto eu estava anunciando pacientemente os fatos do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a salvação e sobre a cura, eu sabia que Cristo estava trabalhando nas multidões que tinham se ajuntado diante de mim no antigo polo. De repente, uma mulher cega começou a gritar, eu posso ver, eu posso ver. Ela foi instantaneamente curada de cegueira total. Quem fez isso? Jesus Cristo. Uma massa de milagres veio após. Eu quase perdi o controle das multidões quando as pessoas chegavam até Deus e foram curadas de suas doenças. Mais de 15 pessoas aleijadas foram instantaneamente curadas naquela noite. Além de vários outros curados de cegueira, surdez, câncer, tuberculose, tumores e outras enfermidades. É como a Bíblia diz, o cego vê, o coxo anda, o surdo ouve e o mudo fala. Um senhor de idade morrendo de tuberculose deitado no chão, desamparado, levantou-se, enrolou o seu cobertor e foi curado automaticamente. Um comerciante sírio que não sabia nada do evangelho ouviu e foi convencido. Ele foi curado de paralisia. Ele gritava, agora eu vejo Deus, Deus está vivo. Eu preguei as ruas novas a toda criatura que estava presente, contando a eles como Jesus já levou as nossas doenças como nosso substituto e que foi por seu sofrimento que nós fomos curados. Eles acreditaram nisso em um acordo. Todos estavam de comum acordo. Jesus morreu pelos nossos pecados e morreu para nos curar. Derramou o seu sangue. Cura em massa foi o resultado. Isso aconteceu ao redor do mundo e continua acontecendo agora. É a verdade de Deus que toda criatura que escuta o evangelho acredite de uma vez. Isso exige a cura em massa. Multidões de multidões estão sofrendo. Toda criatura que escuta o evangelho tem o mesmo direito de acreditar. Na verdade, é esperado que toda criatura acredite para a medida em que são curados. Quando toda criatura em uma massa de pessoas acreditam que ele mesmo levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças e que por suas pisaduras nós somos curados e eles agem sobre isto ao mesmo tempo, meus irmãos. O resultado é a cura em massa. Nada mais do que a cura em massa pode agradar a Deus quanto uma massa de pessoas que precisam de cura escutar o evangelho. Qualquer outro método de ministração de cura a uma massa de pessoas vai requerer que alguns deles esperem para receber o que a Bíblia diz que é deles que já foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. E isso a Bíblia diz que é para ser recebido agora. A única forma de toda criatura que estiver doente agradar a Deus e acreditar no evangelho para a medida que são curados é quando cada um deles forem curados de uma vez. Isso demanda a cura em massa. Milhões de pessoas estão sofrendo e o poder de Deus está aí para agir sobre todos eles. Independentemente do número de pessoas presentes a Bíblia diz toda criatura tem o direito de declarar o que ele precisa para Cristo e esperar recebê-lo à medida em que escuta as boas novas. O evangelho escreva isto é para todos a cura faz parte do evangelho portanto a cura é para todos é para você neste exato momento independentemente de onde você esteja ou onde você se encontra. Que Deus abençoe vocês. Na próxima palestra nós vamos falar sobre o evangelho é o poder de Deus. Pessoal aqui é o pastor Gilson Soares para mim é um privilégio muito grande trazer essa série de palestras do reverendo T.L. Osborne que foi traduzido pelo meu amigo missionário Mário Luiz e eu estou colocando a minha voz na locução. Quero agradecer a todos vocês que têm abençoado o canal você que se tornou membro aí na parte de baixo tem um local seja membro você que tem abençoado através do coraçãozinho clicando em cima e abençoando e você que se tornou membro dizimista se tornou um patrocinador saiba que isto é um chamado de Deus para o avanço do evangelho juntos vamos passar de um milhão de inscritos e vamos avançar em vários países que Deus te abençoe que Deus te guarde que a sua semente se multiplique de uma forma poderosa Shalom Deus te abençoe sucesso na sua caminhada e vamos lá